Prepare-se para o ataque! Para com isso, Toshi! Vou ganhar de você! Não, eu vou! Nossa, que bagunça é essa? Meninos, vocês destruíram a sala inteira! Vocês não sabem que não pode bagunçar a sala de aula? Estão quebrando as regras, hein? Ah, meninas, não incomoda, vai! A gente estava só se divertindo. Vocês não sabem que se vocês quebrarem as regras, vocês podem ir para a diretoria? Diretoria? É a diretoria! E além disso, vocês podem ser expulsos! Expulsos! E ainda tem um mito que diz que quem não respeita as regras da escola, nascem verrugas no dedo! Verruga no dedo? Duda, você acha que a gente é bobo? Eu não acredito nesse mito aí, não! Ah, verruga no dedo, Duda! Bem, é demais! Já é demais mesmo, né? Gato galáctico, eu sou o gato galáctico! E o primeiro mito de escola é ir no banheiro sem a permissão da professora dá mesmo azar? Vamos descobrir! Nossa, meu desenho ficou tão lindo! Ah, e o meu também! Como eu amo aula de artes! Gente, eu tô com muita vontade de fazer xixi! Eu nem consigo pensar direito! Ainda faltam cinco minutos para o recreio! Luna! Você tá bem? Eu preciso muito fazer xixi! Mas a professora ainda não tá na sala! É verdade, não pode ir ao banheiro sem pedir autorização da professora, né? Amiga, conseguiu fazer xixi? Viu? Deu tudo errado para a Luna porque ela não pediu permissão da professora! Isso me lembra mais um mito! Imitar a professora realmente te transforma nela? Isso vai ser demais! Oh, Duda! Você já reparou que a professora, ela fala um pouquinho estranho? Estranho como? Não sei! É meio diferente! Diferente como? Assim! Ah, assim! Exatamente assim! Aluninhos, obedeçam a professora! A Duda virou professora? Pois é! Eu acho que sim! E nós vamos começar o dia com o que nós, professoras, mais gostamos! O quê? Prova surpresa! Prova surpresa! E vai ser bem difícil! Ainda bem que eu estudo todo dia! Ai, eu devia estudar todo dia! E o próximo mito é o seguinte! Fazer um experimento científico sem a ajuda da professora pode causar um desastre? Vamos descobrir! Bom, galera! Como eu tiro os melhores relatos de ciências da sala, eu vou fazer um experimento muito divertido! Bom, pra fazer isso, eu vou precisar de... Extrato de sol! Suco de lava! E pra finalizar, como um suco de morante! Ai, eu acho que não foi tão legal assim! Eu quero quebrar um mito muito polêmico agora! Gritar na sala de aula realmente tira a sua voz? Vamos descobrir! Ai, Duda, eu adoro fazer trabalho com você! É! Até porque você tira notas muito boas e eu não! É, mas agora eu preciso me concentrar pra poder fazer o trabalho por nós duas, né? Aham, tá bom! E aí, já acabou? Se você fica falando igual uma matraca, eu não vou terminar nunca, né? Tá! E agora? Ainda não! Falta muito? Aham! Tá quase acabando? Ai, quase! Quase! Não, só para de falar, por favor! Para de falar, tá bom! Ai, Luda! Eu tô perdendo a minha paciência com você! O trabalho não é só meu! É seu também! Você também tem que ajudar a fazer o trabalho! Calma! Não precisa ficar tão estressada! Hã? Buda, o que aconteceu? Você tá sem voz? Ah! Ah! Fala! Fala! Oi! 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 Fala mais alto! Eu não tô chorindo! Ai, caramba! Calma! Eu vou te ajudar! Você vem! Já me falaram que água faz muito bem pra voz! Vai! Mais rápido! Mais rápido! Abre a boca, Buda! Sério! Tem que ser mais rápido, senão não vai funcionar! Deixa eu entrar! É ajudar? Eu vou achar outra coisa! Outra coisa que me falaram que é bom pra voz é mel! Isso! Isso! Bastante! Agora engole! Engole! Ajudou? Ai, ainda não! Calma, Duda! Eu vou dar um jeito! Duda, eu achei uma coisa! Aqui! E aí, melhorou? Ai, caramba! Eu peguei a primeira coisa que me apareceu na frente! Parece que ela se deu mal mesmo! Isso me lembra mais um mito, gente! É possível ser suspenso em sala de aula? Eu acho que sim! Mas a gente vai ter que descobrir! Sim, professora, eu fiz tudo! Tá tudo certinho! Ah, e professora, eu também fiz! Aqui, ó! E eu não copiei nada na internet! Tinha a lição de casa pra hoje? Sim! Claro que tinha! Você não fez! Não! Quê? Quê? Não! É que sabe o que é, professora! Eu fiz a lição! Mas o meu cachorro, ele é muito comilão! E ele comeu a lição, acredita? Pois é! Eu falei pra ele que não podia, né? Mas... Não, não! Na verdade, então tá! Eu vou te falar a verdade! É... Alienígenas! É... Eles entraram na minha casa ontem, acredita? Pois é! E aí, eles levaram a minha lição! Eu acho que é pra eles aprenderem também, sabe? Tava muito boa, assim! Tá, professora! Agora eu vou contar a verdade! É que assim, eu tava lá fazendo a minha redação! Aí, a minha janela tava aberta! E entrou uma abelha! E eu morro de medo de abelha! Aí, ela pegou a minha redação! E saiu voando pela janela! Mas aí, eu muito corajosa fui atrás da abelha! Aí, eu desci! Desci as escadas! E quando eu cheguei lá embaixo, professora! Tinha ursos! Ursos por todo lado! E eles começaram a correr atrás de mim! E aí, eu corri, corri, corri! E fui parar numa floresta! Uma floresta cheia de insetos! E aí, eles começaram a correr atrás de mim também! Urso! Lobo! Inseto! Abelha! Tudo! E aí, o final de tudo! Eu cheguei num lago congelado! Lá na Ásia! E a minha redação tava embaixo do gelo! Eu não tinha como pegar! E aí, eu voltei! Agora vamos quebrar um mito muito, muito engraçado! Se soltar pum em sala de aula, a mão fica amarela mesmo? A minha não tá Não é amarelo, gente É verdade Esquadrada de 25 É 5 Ai, como é uma matemática Ai, eu acho que aquele tanto de doce Que eu comi ontem à noite Não me fez muito bem Talvez eu precise ir no banheiro Ah, mas a aula de matemática tá tão legal Ai, eu não posso Otoshi Por acaso você tá com vontade de ir ao banheiro? Não, não, Duda Eu tô prestando muita atenção na aula de matemática Eu não quero ir no banheiro A gente não pode ficar segurando Se você sentir vontade de ir ao banheiro, é só pedir pra professora Eu preciso prestar atenção Nessa aula de matemática Porque eu preciso aprender A raiz quadrada de todos os números Senão, eu não vou tirar 10 na próxima prova Então tá, né? Eu acho que eu não vou conseguir segurar Toshi, que fedor é esse? Tá vendo, Toshi? Eu falei pra você pedir pra professora pra você ir no banheiro Agora você soltou pum Que fedor Eu soltar pum na sala de aula? Não, nunca Eu não faria isso, né? Que coisa feia, Toshi Sabia que é muito feio mentir? Não, mas eu juro que eu não soltar pum na sala de aula Aham E resumo Não solte pum em sala de aula É sério Mas tem um próximo mito que eu quero muito desvendar se é verdade ou não O sinal do recreio nunca toca quando a gente quer? Ai, caramba Esse sinal não toca Minha mãe me prometeu que meio dia em ponto ela ia me levar pra sorveteria Duda Será que o sinal vai tocar meio dia mesmo? Claro Sempre toca meio dia Toshi Já são 11h58 Quanto que falta pra chegar ao meio dia? Hã? Que tipo de pergunta é essa, Luna? É óbvio que faltam dois minutos Duda São 11h59 Quanto que falta pra chegar ao meio dia? Um minuto Que são 60 segundos Ai Ai Ai, esse tempo todo tá me dando um soninho Hã? Quê? Ah, não Eu acabei dormindo e perdi o sorvete Ah Ai Ai Ai, Toshi Hã? Nossa, Luna Chegou tão cedo Hoje chegou antes de todo mundo É? Você nunca chegou tão cedo assim Que estranho Mas Duda Quando é que a verruga vai sair do nosso dedo, hein? Quando vocês terminarem de arrumar a sala Ah, vamos rápido Vai, Toshi Vai Ok Tudo pronto Ah, e agora, hã? Peraí Deixa eu só dar uma olhadinha Segura Enganei vocês Vamos, Duda Tchau Tchau Ai, que bobinça Era uma verruga falsa? Todo esse trabalho pra nada E que trabalhão E que trabalhão Tchau Tchau Tchau